Galera, foi aberto o beta do Magic Legends, mas será que é bom? Vem conferir nesse vídeo a primeira parte do jogo e lá no final eu vou te contar como tu faz pra criar uma party pra jogar entre amigos. Cá entre nós, demanda um pouco de paciência pra conseguir isso. Buenas galeras, bem-vindos ao Rodando Liso. Eu sou o Nani e hoje vocês vão poder conferir o início do jogo, o Magic Legends. Como o jogo começa num tutorial, ele é um pouquinho devagar, a gente resolveu fazer esse vídeo um pouco mais acelerado. Ele vai estar 50% mais rápido do que o normal, pra não ficar uma coisa tão monótona e tudo mais. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Eu vi isso daqui no... em alguns vídeos que eles lançaram, de algumas coisas. A gente tem 5 classes pra escolher. Beast Color. Geomancer. Os... Sanctifier. Mind Mage. E o Necromante, provável, né? Necromância. Não sei porquê, mas eu quero ir de... Sanctifier. Eu vi uns vídeos do pessoal invocando alguns anjos e com armatura e tudo mais, achei bem divertido. Vamos lá. Divine Both. 5% tá. With... Salvation. Ah, vamos lá. O que a gente pode escolher aqui? Um homem. Posto. Steam. Colocar uma mais... Aqui. Hair. Não, vai ser um carinha renegado. Nanny Inquisitor. Perfeito. Não sei nada de como se joga o jogo. Então a gente vai aprendendo conforme o gameplay vai andando. Não há heróis. Só equilíbrio. Não entendi o que é isso. Rebelde, mas conservador. Direita, mas esquerda, né? Isso é um beta, galera. Então vamos imaginar que tem bastante ainda pra melhorar até o final. É, another. A turn back... Is as good as stolen breath. Ok, temos as aranhas De cogumelos E a gente vai deixar ele morrer Tá Quais são meus comandos aqui? Ah, controla no WSD Eu pensei que ia ser tipo Diablo Point and Click Obrigado pela ajuda Menos que você queira me matar também Então a gente provavelmente vai ter que ter uma conversação diferente Então O que você está fazendo aqui? Eu não sei Eu estava... Ah, não, eu sei como é esse olhar Ah, não, não, eu sei como é esse olhar Ah, esse foi o teu primeiro planejamento, não é? Ah, esse foi o teu primeiro planejamento? Tipo, atravessar de plano, não foi? Meu primeiro planejamento? O que? Bem, aquela duela rompe a minha linha e você precisa de algumas respostas Vamos lá, pode ser Um, oh, oh, meu nome é Raul Zarek Folheg Zarek Folheg me Uhum Uhum Eu não reconheço a magia sobre esta barriera Mas eu seguro que eu posso ter aberto Estar lá e observa Ah, está, consegui! Ah, está, consegui! Eu tô indo para o seu poder. Então eu vou me dar uma olhada. Então eu vou me dar uma olhada. Olha isso. Eu sou alergic, então... vamos lá. Vamos lá. Vamos correr. Tá. Eu não sei o que eu posso fazer Ah, isso eu posso fazer Ah, não sei Opa, eu tenho Tem um aqui, não é? Morre Tenho certeza que no final Ok, tenho certeza que depois a gente vai conseguir fazer coisas mais fodas É o tutorial, vamos lá Eu não sei o que são essas bolinhas Hum Ah, vou pegar a cura lá um pouquinho Ah, tuas eram minhas Claro, cadê? Tá, é um, dois e três mesmo Tranquilo Opa, invoquei o anjo Não, talvez Talvez, talvez Nossa, ele é muito sensível para virar essa tela Tu não me ensinou a correr ainda, cara Você está chegando rapidamente Mas o poder é só o potencial Se você não lhe dar direção Muitas sorcerias podem ser atingidas estratégicamente A um objetivo específico ou dois Ou... Tenho Aqui, eu vou conjurar alguns atos para você Vamos ver o que você tem Não é isso Ah, isso sim Sim Não é o diablo Você tem que ser atingida Mas, você tem que ser atingida Você tem que ser atingida Ou você vai sair de fora. A gente vai sair de fora. Ah. Tá. Eita. A gente vai sair de fora. Ela é muito divertida. She's quite the summoner, whoever she is. Now, where was I? You can also learn creature spells, which summon forth beings to fight by your side. Yay. Chain Warden. Show de bola. A gente dá para... Ok. 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 You may want to summon a creature to welcome them. Nope, I don't have a job, look. Whatever this creature is, it's no joke. Be careful. Seems you're already coming in your room. Ah, I can get more than one, by the way. Nice. No, it's a devil. I got what I came here for. Mysterious woman. Ciao. Hmm, ok. Vamos tentar. Olha ali. No, it's a devil. Wait, what's that? No, it's just one. No, it's time to go. That's a devil. No, that's it. No, it's a devil. I think I'm going to leave. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Sim. Sim. Terminou. Que? Agora, minha dor, ou minha ego? Se ela não ouviu a conversa, então ela... Oh, isso pode ser ruim. Uhum, pode. Se você se concentra na escala que deixou pela sua planejada, você vai seguir em sua wake. Onde que vai te levar, você tem que tentar parar ela. Por favor, confia-me nisso, e eu vou te ver mais tarde. Ok, eu vou seguir ela. Desparca. Olha ali, ganhamos cartinhas e vamos viajar entre os planos. Uhum. Moça. Ah, estranha. Oh, estranha. Eu asseguro a você que eu não sou uma ameaça. Quem é você? Eu sou um amigo de Ra-Zarek. E nós estamos perseguindo um outro planewalker, quando... Isso, ela mesma. Onde que ela foi? Ela correu para a isla, justo a oeste de aqui. Venha comigo, e eu vou mostrar o caminho. Vamos lá. Você vai descobrir que esse planejado, Zendikara, tem uma vida de sua própria. Aqui, me cuidem dessa vina. Ah, já estou... já está... já está... Que que é isso? Vamos de novo. Sorcery. Oh, só de bola. Vamos só testar para ver como que é isso aqui. Uma boia maria legal. Um azar. Ok. Agora é uma ótima hora para ter a magia, né? Ha, ha, ha. Eita. Piu, piu, piu. Tudo que eu tenho é ela. Não, fui eu, esses arqueiros. Certo. Galera, antes da gente continuar, eu tenho que comentar uma coisa. Bem, como vocês estão vendo, o tutorial já acabou do jogo. Agora começa a gameplay em si, no caso. Só que esse jogo, ele continua nessa mesma forma, nesse mesmo ritmo, durante um bom período de tempo. Basicamente, a gente teve que jogar em torno de umas duas horas e meia, nesse mesmo cenário, esse mesmo estilo de missão. Até a gente conseguir as 12 cartas que vão compor o nosso deck de habilidade. E a gente ter todas as quatro disponíveis para serem utilizadas. Depois disso, a gente pode, então, ser teleportado para um outro mundo, onde que vai permitir que a gente se faça uma party e jogue com outros amigos. Vocês podem ver que ali no mapa existiam até alguns players cruzando de um lado para o outro, né? São players aleatórios que estão fazendo o mesmo progresso, o mesmo tipo de jogo. Mas não dá para se juntar com os teus parças para fazer isso. Então, assim, vamos parar o vídeo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, onde que finalmente a gente vai conseguir fazer multiplayer com uma party. E que daí sim o jogo vale a pena. Agora ele não parece uma coisa... Ele não parece um jogo tão legal, tão cativante. Exatamente porque é monótono, é chato. Mas basicamente eles demoram duas horas e meia para te dar todas as habilidades que tu precisa para começar o jogo de verdade. Então, calma. O jogo é legal. Só demora um pouquinho para começar a ser legal. Bem, dito isso, a gente se vê no próximo vídeo com um gameplay multiplayer de Magic Legends. Até mais. Falou! Falou!